Música Tinantuan Leona, onde a história será, e a dia, no at, solo, no triste, nebehamalukona, ema ida-kidek durante, tinan ida, nyalaran, onde se haneza a história, ema ida, nyan. Tinan fong, ha huona, o esperança, belilori, hanouin fong, onde resolve problemas, siranebe, maka durante, ne, sai preocupação, ba cidadão hotu, e a território nacional, li liu, e a capital deli. Tirmai, acompanhe reportagem, nebe, jiemen, preparona. Loro ida fulan zaneru, hanesan lorong dahulu, kodi ha hu, tinan fong. Ema hotu, e o mundo considera, lorong ida ne, hanesan lorong solok, nun e ema hotu, celebra lorong ne, hamutu, kofamilha, kolega, no ema nebe, makpesik, sira. Iha nasam hotu hotu, bai nirato taka tinantuan, mayoria, sempre celebra, ho, ebentu, sira. Nebe, hanesan, ima barak, se concentra, hamutu, kia, sentru, si, sira, de sira, ho, de simu tinan fong, ho, fogueti, sira, nebe, nabilan. Iha timor-leste, mayoria, ne, população, religião, katolega, sarani, sira, sempre tuir missa iha igreja sira, iha kalan atutaka tinan fong, no iha lorong ida fulanzaneiro, ho, intenção, ho, de a saia agradecimento, bamaroma. Ha, foen, miseremata, ema, balun, desidi, ho, de celebra, lo, rong, fun, ho, solok, ne, ha, mutu, kho, familha, iha, guma, familha, sira, visita, malu, maybe, iha, familha, balun, halopaseiu, ho, de hametin, amizade, familha, nihan. Kapital dili, hanesan centro, ho, si atividade sirahoto, ho, população, nebe, barak, sempre barulho iha lorong util sira, maybe, kapital ho, si nação timor-leste idané, ho, si lorong balorong, ho, niha problema sira hanesan estrada at, falta, bemos, liço na klekari, ha, fatim, fatim, inundação no selu, dan, continua sai preocupação ba comunidade sira, nebe, hela iha kapital dili, no considera o kunain sira difícil a to resolve. Nicolau Felipe Gama, no da comunidade russial dia metingun, suku bebonu katete, sira preocupa tebes tamba banjira udang monorai, sira nehe la fatim, sempre retem inundação, tamba ne usu va governo, atubele fote medida ba problema nebe mak sirahasoru. Ame usu va governo, tamatane tegila lais para, ketea berala ne, para amilabele be, etam be, inundação, para be, lo que te apedala ne, para amilabele be acessu be, salura mutuam. Tamba, be, uda, uda antu, ne, bemos, agora be, nakun fali umalara, amil tomamos la dia, nema amilu subestadu, ne, azelera lalai su tuam para, lo que te apedala ne. Tamba, amil, 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 pobo, kik, ne, perkoopasa makane, amil ato, obrigado, o usu tamba amilia, naiudu insira, fuatene, 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 company, dene be makaer be, projetu nekarik, lalai su tuam para amil, be, asesu be, salura ne, o be, labele be, be, tam amilia umalara, amilia umalara, amilia, huatene, su, be, asesu be, estatu, hatu be, realiza be, lalai su para, cutia be, salura ne, de, amil pobo, kik, ne, usu makita be, 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 dalane de. Tempo uda antu, tempo uda antu, amil, be, toba, mos ladiyak, lao mos ladiyak, ne be, amil, labareksida mos, tau, tama, susuk mos barak, amilia kundisao, ne, susuk, ne, ne, las, buituan, tamem, ben haliumonan ne, A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL